Senhoras e senhores, saudades com a parte de Cristo, eu sei que esse vídeo é muito importante. Eu quero que você curta, que você compartilhe, que nós vamos trazer informações sobre o Tribunal de Justiça, Polícia Civil e também o ministro Alexandre de Moraes. Moraes, ele dá uma decisão fora um pouco ali da sua alçada, mais uma vez, referente ao Pablo Marçal. E ele fala até de inegibilidade para o Pablo Marçal e ser caçado também. O Pablo Marçal poderá ser preso? O delegado vai falar agora para você. O delegado da Polícia Civil, que está já investigando o caso, a Polícia Federal está também investigando. Não é alçada também da Polícia Federal. Não estamos aqui falando de foro privilegiado. Nenhum deles tem foro privilegiado. O Marçal não tem. Não tem. Quem apresentou foi o Marçal, ele que é o investigado. Então, ele não tem foro, tá? Vamos lá, pessoal. Eu consegui aqui a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Vamos ouvir o delegado também falando, entre outros, tá bom? Vamos lá, vamos para cima. Você que está ajudando aí, ajuda do pedreiro, né? Que nós vamos comprar próteses dele. Aqui, a chave. Ele mora no Rio, vai para o Paraná semana que vem. Você vai acompanhar tudo ao vivo, tá? Nós estamos faltando bem pouco para a gente conseguir aí comprar próteses, tá bom? Então, era 23 mil, eu consegui por 9 mil. Estamos chegando lá. Meu amigo Tito, que vai fazer ali a confecção. Muito obrigado. Olha só. Ah, vamos logo. Vamos ouvir logo o delegado. Logo, de cara, logo. O delegado, depois eu te mostro a decisão do ministro, que fala em caçar o mandato. Caso eleito. Do Pabllo Marçal. Já estão... Pessoal, já estão considerando ele prefeito. E para caçar, já. Olha o delegado falando aí. Primeiro, ouvir todas as partes, dentre elas, o candidato Pabllo Marçal, para verificar de onde veio, qual a origem desse documento. Bem, fala a verdade. Foi exatamente como eu falei para vocês mais cedo. Não foi você que me segue? É isso, pessoal. Não precisa ter bola de cristal. Eu conheço como isso funciona. Não é simplesmente chegar... Tem que ter calma. Não é tão simples assim, não, o negócio. Quer ver? Ele fala, tem que ouvir primeiro quem? O Pabllo. Tem que ouvir a filha do médico. Não é tão simples, não. Ouvir todas as partes, dentre elas, o candidato Pabllo Marçal, para verificar de onde veio, qual a origem desse documento. Verificar a clínica, se realmente o médico trabalhou ou não naquela clínica. Além de verificar também, confrontar a assinatura e demais documentos que sejam pertinentes para robustecer a investigação. E aí sim, a polícia poder imputar, caso haja, algum tipo de crime em desfavor de um ou de outro. Simples. É isso aí. O delegado está correto. Investigar. Lembra que eu falei? Se trabalhou na empresa, se não, o médico, a filha fala que não, tem que investigar. Tem que investigar. Então as coisas não são tão simples assim, não. Eu não vou aqui ficar, pessoal, imputando o cubo em alguém. Segundo consta, o laudo é falso. O que resta saber é de onde saiu. O delegado já está falando. Vai ouvir para ver de onde saiu esse laudo. Se foi alguém também ali ligado ao Pablo Marçal que tentou prejudicar ele. Então assim, Pablo, eu tenho aqui um laudo. O Pablo foi lá inocentemente e postou. A Polícia Civil de São Paulo anunciou neste sábado que irá realizar uma perícia no laudo apresentado por Pablo Marçal. No qual... Coloca aqui para a gente ler junto, né? Coloca aqui para ficar melhor. Está aqui, ó. Vamos ler junto aqui, eu e você. Para a gente ficar bem coladinho aqui. Vamos lá. Ó, a Polícia Civil de São Paulo anunciou neste sábado que irá realizar uma perícia no laudo apresentado por Pablo Marçal, no qual ele tenta ligar bolos aos de cocaína, né? O delegado William, que falou agora, informou que a defesa do esquerdista registrou um boletim de ocorrência por enquanto de natureza não criminal, tá? Se falsificação for comprovada, Marçal poderá ser acusado de falsificação de documento ou difamação. O crime é bem pequeno. Se comprovada a falsificação dos crimes, pode incluir falsificação de documentos, particular, difamação, injúria, porém ainda é cedo, olha aqui, ó, para afirmar a inexistência de um crime. Por isso, o boletim foi elaborado como não crime. Essa tipificação pode ser alterada posteriormente, dependendo do caso, explicou ele. A perícia vai analisar, pessoal, e comparar as assinaturas dos documentos apresentados por bolos, né? Da defesa de bolos. Um dos documentos seria uma procuração assinada pelo médico, enquanto o outro é o laudo divulgado por Marçal. Olha que tem uma procuração aí, ó. Além disso, familiares do médico e o proprietário da clínica citada no documento divulgado por Pablo Marçal serão ouvidos. Vamos ouvir a filha, olha aqui, eu falei para vocês, ó, a filha do médico e aguardar o laudo para investigar se a assinatura é compatível. Precisamos reunir outros documentos para o confronto. O confronto que ele fala aqui é tipo uma cariação, né? Incluindo assinaturas do médico falecido, só assim podemos verificar se o documento foi assinado por ele, detalhou o delegado. O delegado destacou que foi solicitada urgência na realização da perícia, mas não informou um prazo específico, né? Essa urgência aí foi o Lula que pediu, que eu estou sabendo, tá? Vamos lá. Agora que o bicho pega. Agora nós vamos mostrar para você que o Moraes já deu uma decisão aqui agora ameaçando o Pablo Marçal. Isso mesmo que você está ouvindo. Eu tenho a decisão. É brava, hein? É brava. Colocaram o Moraes no meio. O Moraes conseguiu entrar. Ele intimou o cara pelo Twitter porque ele usou o Twitter e não tem nada a ver uma coisa com outra. O Twitter com isso. O que tem a ver o Twitter com o Laudo? Mas olha a decisão que o Moraes deu, cara. Esse cara se mete em tudo. Não é possível. Ô, Xandão, o que tem a ver o Laudo com você, rapaz? Dia de sábado você está dando decisão que não é da sua alçada. O que é isso, Jesus? Meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos ler aqui a decisão dele. Bora. Conforme noticiado aqui, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal intimou o empresário para prestar depoimento 24 horas popular o bloqueio do X. Dá uma olhada nisso aqui. 24 horas bloqueio do X. Tá bom? Vamos seguir essas informações para você ver como o Moraes muda o rumo. Ó, de acordo com o ministro a Polícia Federal forneceu informações indicando que o perfil de Massal tem feito entre aspas intenso uso da plataforma nas últimas horas o que pode ser interpretado apresentaria violação grave à legitimidade e à normalidade do... com base em procedentes do... Olha só, pessoal. Olha só. esse parágrafo aqui embaixo é a decisão dele, hein? Pera aí. Vamos lá. O que que o Moraes está falando aqui? Que ele pode caçar o registro dele, ó... preste atenção. Olha só como tira o cara do... do... do sistema, hein? Ressalta-se que o uso sistemático isso aqui é a decisão do Moraes deste perfil na data de hoje bem como nos dias anteriores se amolda a hipótese de monitoramento de casos extremados em que usuários utilizam subterfúgios para acessar e publicar na plataforma X de forma sistemática e indevida com a finalidade de propagar a desinformação em relação às eleições de 2024 com discurso de ódio e antidemocráticos conforme manifestação da PGR afirmou o trecho do despacho a conduta de Pablo Marçal em tese caracteriza abuso de poder econômico e no uso indevido dos meios de comunicação sendo grave a afronta a legitimidade e a normalidade do pleito eleitoral podendo acarretar na cassação do registro ou do diploma inegibilidade conforme decidiu o Supremo Tribunal Eleitoral eleitoral diz a outra parte rapaz então está claro o ministro Alexandre de Moraes por que? ele usou o X então o Moraes falou o seguinte eu posso eu posso caçar o seu registro eu posso te deixar se você ganhar eu tomo seu diploma também então eu vou fazer com você o que eu quiser foi isso que o Moraes disse agora na decisão então o Pablo Marçal nesse momento ele está na mão do Xandão mas meu Deus do céu é está na mão do Xandão ele acabou de dizer aqui pessoal na decisão eu posso impedir você igual que ele fez com o Daniel Silvia o que o Moraes fez com o Daniel Silvia o Daniel Silvia recebeu os votos mas não valeu né não valeu todos os votos foram anulados né todo mundo que votou perdeu o voto inclusive Bolsonaro que votou nele ele pode fazer a mesma coisa com o Pablo Marçal ó os votos seu não vai valer e até 31 de dezembro tem muita coisa para acontecer né porque o candidato ele vai ganhar mas o outro fica lá até 31 de dezembro é filho e aí o Xandão pode caçar pode deixar ele inelegível então o Pablo Marçal pode ficar inelegível também quem decide é o Xandão tem que beijar os pés dele é estranho né esse negócio o cara usou a rede social e aí ele pede não sei o que fica forte não sei o que que coisa estranha gente esquisito isso né e o Bolsonaro o Bolsonaro sobre o laudo disse que o o Marçal tem que provar tem que provar que o laudo é verdadeiro na verdade já foi provado né que o laudo não é verdadeiro né não é verdadeiro só resta saber agora conforme o delegado falou da onde veio né a filha tatuou a assinatura etc e tal isso já tá já tá caracterizado tá inclusive até o Gai já falou já gravou um vídeo assumindo que é falso mesmo né o o tal documento mas isso não quer dizer que ele sabia nós temos que ter muita cautela nisso pessoal nessas horas a gente que o cara tá subindo nas pesquisas muita gente fica falando ah eu tenho aqui uma bomba solta aí é o cara às vezes o pessoal vai lá e outra coisa quem que toma conta das redes sociais dele é outra coisa né é outra coisa foi ele mesmo ou foi alguém que postou é preciso saber com certeza e a data folha aí pessoal a data folha a última pesquisa joga o bolos com 29% você acredita nisso? hum? e Nunes e Marçal com 26 3 pontos de diferença meu Deus do céu gente eu não acredito nisso não eu não tenho como acreditar não né agora nesse exato momento pessoal o juiz acaba de decidir chegou pra mim aqui agora juiz retira sigilo de processo e nega pedido de prisão e suspende perfil do influenciador então vamos lá tem decisão que saiu agora pra você o juiz eleitoral das garantias da cidade de São Paulo Rodrigo Paulo o doutor Paulo Rodrigo Capés na tarde agora retirou o sigilo do processo da notícia crime representada por Guilherme Boulos com pedido de prisão contra ele né o juiz avaliou que para a garantia da ordem pública caberia outra medida que não a prisão e determinou a suspensão das redes sociais em 48 horas né que já foi tirada ele já fez outra tá chegando um milhão segundo o juiz a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria não autorizam isoladamente a imposição de qualquer medida cautelar ele não então nega o pedido de prisão tá é negou então eu te falei que não ia dar prisão não dá prisão prisão em flagrante papapá e papapá nesse período até amanhã tá bom então até domingo aí as pessoas né não vão surpreender a não ser que cometer o crime papapá e aí dá ruim né então vamos lá vamos resumir esse negócio vamos resumir esse negócio ele não será preso mas o processo caminha né agora quem decide a cereja do bolo é o careca o xandão de novo e o xandão também pode multar além de caçar o registro de candidatura deixar inelegível ou 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 qualquer coisa uma dessas três hipóteses o xandão pode multar o marçal também 50 mil por dia que é a ordem dele que ele fosse quem for usar o x tem que pagar 50 mil de multa até agora ninguém foi multado a não ser a plataforma o x em 28 milhões e 600 mil ninguém pessoa física até agora ninguém foi multado mas o xandão pode multar qualquer um que usar porque o que está valendo é a ordem dele né de não usar o x no Brasil e ele está aí apesar de ter pago a multa inventou que foi outra conta enquanto isso as eleições e amanhã e o x nada de voltar então vamos ver o desdobramento disso tudo Pablo Marçal continua tá continua firme na campanha já andou mais de 100 quilômetros já deitou num balde de gelo lá numa caixa de gelo não para tá dizer que vai andar a noite toda São Paulo é muita coisa e ele quer ganhar no primeiro turno tá é Marçal quero te dizer uma coisa você está com 167 processos que você falou né meu amigo se você continuar assim desafiando o sistema que é o sistema é do jeito que você sabe você vai ter mais de 200 processos porque o sistema ele não deixa ninguém o sistema ele poda e você tem que ter muita coragem bons advogados usar colete a prova de bala usar muito segurança e além de tudo ó pedir proteção lá de cima porque o sistema ele é desgraçado o sistema é bruto pessoal o sistema não quer ver ninguém poder a não ser eles que dividem o bolo deu pra você entender que divide o bolo agora vocês entenderam né pois é tem que dividir o bolo se não dividir o bolo entrar e desafiar o sistema eles arrumam um jeito de caçar o cidadão curta compartilha me ajuda muito obrigado e aí e aí